Tudo bem meus drogues, sejam bem-vindos a mais um podcast, aqui é o vosso humilde narrador com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje vamos falar do filme Um Lobisomem na Amazônia, uma grata descoberta do cinema de horror nacional. Baseado no romance A Amazônia Misteriosa de Gastão Cruz, Natasha, feita por Daniel Winick de Até Que a Sorte Nos Separe, é uma jovem que, juntamente com dois casais de amigos, decide entrar na Amazônia para participar da cerimônia de Santo Daime, em uma aldeia da região. Eles contratam o experiente Beto Careca para guiá-los, mas em seu lugar aparece Jean Pierre, o hilário Evandro Mesquita, vocalista da banda Blitz e intérprete do seu Armando Volta na nova escolinha do professor Raimundo, que alega ser amigo de Beto e desistar substituindo-o devido a um acidente. No caminho, em busca de um chá alucinógeno, todos estão entusiasmados, mesmo com a notícia de que estranhos assassinatos têm ocorrido na região. Os crimes vêm sendo investigados pelo delegado Barreto, feito por Tony Tornado, e pelo professor Scott Corman, feito por Nuno Leal Maia, um zoologo estrangeiro que acredita que um animal feroz matou as pessoas. O que eles não sabem é que no interior da floresta vive o Dr. Moreau, feito por Paul Nash, um geneticista louco que vai para a Amazônia depois da destruição de sua ilha. Uma referência ao clássico A Ilha do Dr. Moreau, de H.G. Wells. Aplicando técnicas de manipulação genética própria ou do nazista Dr. Mengele, de quem roubou as anotações, ele cria diversos seres bizarros com a ajuda de seu ajudante Borges, uma espécie de Igor, o ajudante do Dr. Frankenstein. Inclusive, mulheres guerreiras inspiradas na lenda das Amazonas. Se você nunca assistiu a nenhum filme do diretor Ivan Cardoso, aconselho você a assistir. O cara já trabalhou com múmia em O Segredo da Múmia e com vampiros em As Sete Vampiras. Seus filmes são uma mistura de corpos nus, diálogos bobos, delírio e violência inútil para desligar o cérebro e se divertir. Nos primeiros minutos, você já verá um ataque de lobisomem, uma mulher tomando banho com os seios à mostra e uma cena lésbica. Para um terror, ele não é tão engraçado e também não é bem um horror. O diretor ainda consegue entregar muitas cenas sensuais e de nudez e até algumas de sexo, estilos filmes da Rede Globo dos anos 80 e 90. As cenas de ataque não são gráficas ou sangrentas e nem bem feitas. A maquiagem do lobisomem é muito boa e a natureza bizarra do longa o ajuda a se destacar de vários outros filmes de baixo orçamento por aí. A maior parte do humor é proporcionada pelas brincadeiras entre os atores Nuno Leal Maia e Tony Tornado, o médico e o policial que investigam os assassinatos. Mas outras reviravoltas estranhas também são divertidas. Temos até um número musical saindo do nada e o cantor Sidney Magal como um sacerdote inca. Nudez feminina, principalmente do lado da tribo de guerreiras amazonas, fortes e cheias de tesão criadas por Moreau. Embora algumas das atrizes sejam uma alegria para os olhos e o design colorido da produção seja bem legal, o filme sofre com alguns problemas de ritmo. O lobisomem é apenas um elemento de um enredo realmente louco e cheio de homenagens. O visual do lobisomem, que lembra o do ator Lon Chaney em O Lobisomem de 1941. O nome do personagem do Nuno Leal Maia, que é uma referência a Roger Corman, um dos grandes realizadores dos filmes B. O próprio Dr. Moreau, que muitos devem conhecer do remake com Marlon Brando, de 1996, no papel título. Além do ator Paul Nash, cuja maior fama é por interpretar um lobisomem. Ele era o rei do cinema de horror espanhol. Ou seja, mais trash impossível. Particularmente, gostei muito de descobrir esse filme, pois sobre o tema, só conheci o ótimo O Coronel e o Lobisomem, de 2005, e mais recentemente o longa As Boas Maneiras, de 2018, que também usou a lenda do lobisomem como tema. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, que minha nota para o filme é 5 de 10. Para um lobisomem na Amazônia, só faltou uma cena de transformação. Mas como é algo realmente difícil e caro de se fazer, a gente perdoa. E ser um pouco mais longo. E é isso meus caros drugs. Se já viu ou vai ver o filme, vou deixar o link dele aqui no Youtube, na descrição do vídeo. Comente o que achou. Se gostou, deixe seu ultra like. Se não, deslike, se inscreva no canal para apoiar e até o próximo podcast.